Oi gente, boa noite. Começando agora mais uma edição do SBT Interior. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho. Eu sou Rodolfo Pardini e aqui você sempre fica muito bem informado. Veja agora os destaques da edição de hoje. Chikungunha preocupa autoridades de saúde de Rio Preto. Este ano já foram mais de 1.400 casos da doença na cidade, contra 128 em todo o ano passado. Após pressão popular, vereadores de Arassatuba criam CPI para investigar denúncias da saúde. Sindicância aberta na Santa Casa de Birigui, houve paciente que teve a vesícula arrancada durante erro em cirurgia feita no hospital. Plantio de cacau aumenta em São Paulo depois de um projeto de incentivo desenvolvido pela Secretaria de Agricultura do Estado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Então vem comigo, SBT Interior já está no ar. E os casos de Chikungunha explodiram este ano em Rio Preto. De janeiro a maio, quase 1.500 pessoas tiveram a doença. No mesmo período do ano passado, foram apenas 12 casos. A cidade vive pela primeira vez uma epidemia da doença. Esta é a primeira vez que Rio Preto vive uma epidemia de Chikungunha. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município registra de janeiro até agora 1.478 casos da doença. No ano passado, o inteiro foram 128 registros. Essa é também a primeira vez que uma pessoa morre em decorrência do vírus, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. A vítima trata-se de uma mulher de 63 anos que tinha comorbidades. Ela apresentou os primeiros sintomas no mês de abril e morreu no mês de maio. O Instituto Adolfo Lutz confirmou a morte por Chikungunha. Esse ano a gente tem um número de casos de Chikungunha bastante aumentado, conforme era previsto, devido já à introdução desse vírus na região, já faz um certo tempo. E, eventualmente, essa epidemia iria ocorrer, acabou ocorrendo esse ano. O número de casos é muito alto, o número de óbitos dentro do esperado para esse número de casos. Isso nos gera uma certa preocupação, porque, além dos casos agudos, a Chikungunha é uma doença que causa manifestações crônicas. Entre os principais sintomas estão dores nas articulações, febre, náusea e dor de cabeça. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto reforça que a doença tem apresentado casos mais graves se comparada com a dengue. Qualquer pessoa que tiver dor abdominal, hipotensão, que a gente fala, a pressão cai, como ela levanta, tem aquela tontura, diminui a diurese, que a gente fala, diminui o tempo de ir ao banheiro. Então, isso quer dizer que essa pessoa pode estar evoluindo com uma gravidade da dengue. Então, a pessoa não tem que se diagnosticar, eu estou com dengue, eu estou com Chikungunha, não. Eu estou com uma doença febril, febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, ela tem que procurar atendimento para ser tratada da melhor forma. Com 13 mil registros de casos de dengue, o momento é de reforçar os cuidados. A pessoa ainda pode pegar dengue e Chikungunha ao mesmo tempo, porque o vírus está circulando, tanto da dengue quanto da Chikungunha, e o mosquito nós temos bastante. Então, o que nós temos que fazer? Controle do vetor, que é a eliminação dos criadouros e o tratamento dos criadouros que não podem ser eliminados. Lembrando, então, que essas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. E depois de protesto de parte da população, os vereadores de Arassatuba decidiram criar a CPI da Saúde durante a sessão na Câmara Municipal ontem. Vários manifestantes estiveram na sessão para protestar. CPI! 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 Com faixas e cartazes, eles pediram a abertura da CPI da Saúde para investigar os serviços prestados na saúde pública da cidade, principalmente no pronto-socorro. A sessão chegou a ser suspensa por 40 minutos pela presidente da Câmara, a vereadora Cristina Munhoz, do União Brasil. Se não puder continuar a sessão de forma legal, que vocês se retirem. Então eu encerro a sessão. Eu vou ter que encerrar. Não tem como continuar. Vocês não respeitam o regimento. Tem que respeitar. Mesmo com a sessão suspensa, os manifestantes continuaram no plenário. E a sessão acabou sendo encerrada antes das oito horas da noite, sem a votação dos projetos que estavam em pauta. Nos bastidores, os vereadores decidiram criar a CPI da Saúde. O anúncio foi feito pela própria presidente horas depois por um megafone. O fogo unido jamais será vencido. O fogo unido jamais será vencido. Ainda sobre esse caso, o jurídico da Câmara ainda precisa analisar o pedido de criação da CPI para depois emitir um parecer. Depois disso, o documento vai ser enviado para todos os vereadores. Eles precisam se manifestar sobre a vontade de participar ou não da formação da comissão que vai investigar as denúncias. Esse processo deve durar cerca de 20 dias. A gente, claro, segue acompanhando o caso. E o paciente de 72 anos que teve a vesícula arrancada na Santa Casa de Birigui durante uma cirurgia que deveria ser de hemorroida, prestou o depoimento hoje de manhã para representantes da sindicância que foi aberta para apurar esse caso. O paciente que foi vítima do erro médico segue em repouso e somente após a recuperação vai passar pelo procedimento correto. O que espanta também é que a Santa Casa ainda não tem uma resposta para nos dar. Não tem ali algo que fale, olha, aconteceu dessa forma. O que nós sabemos é que o erro iniciou na Santa Casa a partir do momento que ele se internou às 7 horas da manhã. Porque os documentos que ele tinha anteriormente, na qual foi colocado junto à Santa Casa, foi acompanhado com outros profissionais da saúde, nenhum deles dizia outra coisa a não ser que a cirurgia de hemorroida seria feita. Porém, ninguém conversou com ele, não perguntou uma palavra para ele para falar assim, olha, como que é o nome do senhor, sua idade, qual é o procedimento que o senhor vai fazer. Não, ninguém perguntou, porque se tivesse perguntado, nada disso tinha acontecido. O aposentado, de 72 anos, esperava a três pela cirurgia de hemorroida. Ele foi internado na Santa Casa de Birigui no último dia 11, às 7 horas da manhã, e só saiu de lá no dia 13, uma e meia da tarde. Em vez do procedimento previsto, o paciente teve a vesícula retirada. As dores eram muito terríveis, e não sei porquê, eu passei a mão e senti aqui no abdômen um certo volume. Falei, mas não é essa cirurgia que eu tinha que fazer aqui no abdômen? Foi aonde que eu perguntei para ele, para o enfermeiro. Falei, mas o que vocês fizeram comigo? Não, porque o senhor fez a cirurgia de vesícula. Falaram que realmente tinha sido feita uma cirurgia errada, e que eles estavam dispostos a fazer a cirurgia que deveria ter sido feita, e já imediatamente. Eu com o abdômen cortado, ia cortar do outro lado. A cirurgia errada que foi feita no senhor José, já completou uma semana. A Santa Casa de Birigui já abriu uma sindicância para tentar identificar quem ou quais são os culpados. Mas até o momento, nenhuma pergunta foi respondida. O advogado que representa a vítima se diz espantado com o que aconteceu. Ele aguarda o fim da sindicância para dar andamento jurídico ao caso. Hoje mesmo, nós já ouvimos o senhor José nessa sindicância, a esposa também, a senhora Maria. E até agora, a gente não teve nenhum respaldo, nenhuma informação concreta do que realmente aconteceu. Junto com isso, a gente também está produzindo ali uma ação cível, uma ação de indenização, porque a única forma que a gente tem de tentar amenizar essa dor que o senhor José vem sentindo, é através de uma ação cível. É um absurdo completo o que aconteceu. Nós nunca tivemos contato com algo parecido. Claro, vemos situações ao decorrer nacionalmente, internacionalmente, mas casos como esse, pelo menos para nós aqui no interior, é muito diferente e nunca havíamos visto. E sobre esse caso, a Santa Casa de Birigui informou que só vai se manifestar no fim da sindicância. A seguir, a Polícia Federal faz operação contra abuso infantil em Jales e tem os detalhes da previsão do tempo. De volta com o SBT Interior e mais de 150 quilos de maconha foram apreendidos hoje à tarde em Rio Preto. A droga era transportada por um rapaz de 22 anos. Com ele, a polícia também encontrou porções de maconha gourmet, um tipo de entorpecente com efeito mais potente e com maior valor financeiro para o tráfico. A abordagem foi feita no entroncamento da BR-153 com a rodovia Washington Luís em Rio Preto após os policiais perceberem que o motorista apresentava comportamento suspeito. O veículo, ao entrar na rodovia, ele apresentou uma manobra muito brusca e diminuindo a velocidade com quem quisesse que a polícia não o visse, que deixasse ele passar. Quando abordado, já foi exalado um cheiro forte de entorpecente de maconha e perguntado para o motorista, de imediato ele já falou que estava transportando ali uma quantidade grande de maconha e era visível também ali o cheiro, o odor, bastante perceptível. O jovem, de 22 anos, disse aos policiais que pegou os mais de 150 quilos de maconha e outras quatro porções do entorpecente, que é chamado de maconha gourmet, em São Paulo. A droga avaliada em 200 mil reais seria levada para Itapira, próximo a Mojimirim. Mas por causa da logística, a polícia não acredita nessa versão. A gente desconfia que ele tenha pego na divisa com o Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai, onde sai toda essa droga, onde tem a grande produção de maconha. O homem que não tem passagem pela polícia receberia 10 mil reais, mais o carro em que transportava maconha como pagamento. Ele foi preso por tráfico de drogas e deve permanecer à disposição da justiça. E ainda segundo a polícia rodoviária, esse carro usado para transportar a droga está relacionado a um homicídio de um advogado que aconteceu em 2018 no Paraguai. E a Polícia Federal de Jales realizou hoje na cidade mais uma fase da Operação Anjo Dourado, que investiga a prática de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes pela internet. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços de dois investigados por esses crimes. Foram apreendidos dois celulares que vão passar por perícia. Segundo a Polícia Federal, os investigados são suspeitos de armazenar e compartilhar fotos e vídeos com cenas de abuso sexual de menores. Esse crime é considerado hediondo e a pena pode chegar a 10 anos de prisão. E a Polícia Civil de Ilha Solteira prendeu hoje um pastor de 45 anos, suspeito de beijar e assediar a enteada de 14 anos. Segundo a Polícia, ele foi flagrado pela esposa cometendo o crime contra a adolescente enquanto ela dormia na sala da casa da família. Ao ver a cena, a mulher gritou e disse que ia chamar a polícia. Em seguida, o suspeito fugiu. O homem vivia com a mãe da vítima há cerca de nove anos e os dois tiveram um filho juntos. Em depoimento, a adolescente confirmou que sofria abusos há anos e disse que já tinha falado para a mãe, mas ela não acreditava. A ocorrência registrada como estupro de vulnerável está sendo investigada na Delegacia da Defesa da Mulher. E a Secretaria de Administração Penitenciária investiga a morte de dois detentos dentro da Penitenciária 2 de presidente Wenceslau. Eles eram acusados de envolvimento em um plano para sequestrar e matar o senador Sérgio Mouro, do União Brasil. O crime foi na tarde de ontem, logo após o banho de sol, na Penitenciária 2 de presidente Wenceslau. Já Neferson Aparecido Mariano Gomes, o nefo, de 48 anos, e Reginaldo Oliveira de Souza, o rei, também de 48 anos, foram mortos com golpes de facas. Eles foram presos em 2023 durante uma operação da polícia. Os dois são acusados de fazer parte de um plano elaborado por uma facção criminosa para sequestrar e matar autoridades da segurança pública. Há exemplo do senador Sérgio Mouro, do União Brasil, e do promotor do GAECO, Lincoln Gaquia. Três detentos assumiram a autoria dos crimes e um quarto está sendo investigado por participação. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária informa que eles foram isolados e deverão responder por esse novo crime. Foi registrado ainda boletim de ocorrência no plantão policial de presidente Wenceslau e instaurado procedimento para apurar e esclarecer as circunstâncias das mortes. E a Defesa Civil emitiu um alerta de alto risco de incêndio em todo o estado de São Paulo durante essa semana. O aviso foi feito com base nos dados do Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do Estado. A gente percebe uma situação muito mais crítica nas regiões centro e oeste também, onde fica ali o presidente Prudente. São quatro níveis para indicar esse risco de incêndio. A gente percebe o mais grave e é justamente o que está na região de Prudente, que é indicado por essa cor roxa aí no mapa. E isso é devido à umidade do ar, que segue baixa ao longo da semana e sem previsão de chuva em toda a nossa região e acontece por causa de um bloqueio atmosférico associado a uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens de chuva. As temperaturas mínimas devem seguir amenas entre as noites e também ao amanhecer. Mas a tarde vai fazer calor. Veja no mapa. Em Aracatuba, o sol brilha forte amanhã e a máxima chega aos 32 graus. Em Prudente, os termômetros ficam entre 17 e 31 graus. Em Rio Preto, faz calor também e a máxima chega aos 31 graus amanhã. Em Santópolis, do Aguapeí, também esquenta a tarde com 31 de máxima, a mesma temperatura de Lucélia e também de Macaubal. Mais um intervalo e na volta vamos mostrar um projeto desenvolvido pela Secretaria de Agricultura do Estado que possibilita a produção de cacau aqui na nossa região. Eu volto já. Você sabia que o cacau, fruto comum nas regiões norte e nordeste do Brasil, está ganhando espaço nas terras aqui do nosso interior paulista? E isso graças ao programa desenvolvido pela Secretaria Estadual de Agricultura, com intenso trabalho de adaptação, tecnologia e divulgação. Nesta propriedade em Adolfo, na região noroeste de São Paulo, a seringueira e os pés de banana ganharam uma nova companhia, o cacau. A iniciativa veio a princípio do governo estadual, que criou um programa de incentivo para a cultura do cacau. O projeto começou como uma atividade regional, onde a gente trouxe o cacau para ser uma espécie que trabalhasse junto com a seringueira, porque a seringueira é a maior atividade aqui na região. Então, uma região é muito forte em borracha e os produtores estavam desestimulados. Então, precisávamos trazer outra cultura para trabalhar junto no sistema. Mas, até começar a plantar, um caminho de pesquisas e tecnologia precisou ser trilhado. Nesta área, mais de um hectare foi destinado para o cultivo do fruto. Sempre tivemos o apoio dos principais órgãos de pesquisas com cacau. Eles nos visitaram e entenderam a nossa realidade e o que nós estamos fazendo aqui é uma ambientação do cacau, que é de origem amazônica, para uma área não tradicional. Nesta outra propriedade em Mendonça, também no noroeste paulista, foram plantados mil pés de cacau e outros mil de banana. O Diego é filho de produtores rurais e decidiu investir no cultivo. O cacau surge aqui para a gente como alternativa às culturas que já tem na nossa região. E o grande diferencial do cacau é o alto valor agregado que ele tem no fruto, né? Se tornando aí uma opção bem interessante para pequenas propriedades, como é o caso da nossa. O local também é destinado à pesquisa, atualmente de adubo e novas mudas. Tudo para ajudar os produtores no futuro. Nós estamos aqui com uma unidade de adaptação tecnológica, que é uma unidade de pesquisa, né? Onde a gente está testando diferentes doses de adubação, visando o que? Recomendar para o produtor rural uma adubação correta para o Planalto Paulista. Desde a implantação do projeto no estado, já são mais de 30 propriedades em diversas regiões, sendo 90% delas localizadas próximo a São José do Rio Preto. Os produtores entenderam o potencial do cacau, que segundo o engenheiro agrônomo da Cate, pode produzir até 3 mil quilos por hectare. O seu Luiz é um exemplo. Vivendo da terra há décadas, já plantou de tudo. Há três anos, decidiu apostar no cacau, na propriedade localizada em José Bonifácio. Há mais de 20 anos atrás, eu vi um pequeno plantiozinho lá em Brasília. E eu fiquei com aquilo na cabeça o tempo inteiro. Aí eu falei, decidindo a banana, aí conversando com o neto, falei, eu vou plantar um pouquinho de cacau. Aí foi quando comecemos. O cacau já é uma realidade aqui em Mendonça. As amêndoas que são produzidas aqui na região são trazidas para a casa de agricultura, processadas e transformadas em chocolate, que depois são distribuídos para os alunos da rede pública de ensino na merenda escolar. As amêndoas passam primeiro por um processo de torra, depois são encaminhadas para o descascador que separa os nibs, estes pequenos pedaços de grãos triturados da casca. Na sequência, os nibs vão ser transformados em chocolate, num processo que pode demorar até seis dias. Por fim, com o chocolate pronto, são feitas as barras de chocolate, que são distribuídas nas escolas municipais da cidade uma vez ao mês. Grandes empresas do setor, e são todas multinacionais, buscam se você tiver um cacau, um saco de cacau para você comprar. Então essa não é a nossa preocupação em relação à comercialização. Nós também temos o mercado do Bean to Bar, que é o chocolate artesanal de alto valor agregado. A revolução do cacau vai além da doçura do chocolate, e se transformou destino turístico, uma prova de que o futuro do cacau no estado de São Paulo é promissor. A ideia nossa é fomentar o turismo rural do município e trazer um café da manhã a cada 15 dias ou toda a semana. E acaba ajudando também o desenvolvimento de toda a nossa região. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo. Está chegando o SBT Brasil. Uma excelente noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.